Fiquei 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 Cês já sabem quem DJ Alba Funnel Oh Yes É o Predador Pode avisar que acabou o CAO Porque o Guerreiro chegou Yeah Skiri Rata tata tata Paolo Guerreiro O Peruaco Yeah Pés na grama, chuteira no pé O sonho vivo na cabeça de seu novo Pelé Carregado de vontade e força Pra nunca esquecer todos os princípios e valores Que o futebol viu crescer Do Aliança Lima, destaque da bola no Peru Listo Pés na grama, chuteira no pé O sonho vivo na cabeça de seu novo É o Predador É o Predador Pode avisar que acabou o CAO Porque o Guerreiro chegou Yeah Skiri Rata tata tata Paolo Guerreiro O Peruaco Pés na grama, chuteira no pé Pés na grama, chuteira no pé O sonho vivo na cabeça de seu novo Pelé Carregado de vontade e força Pra nunca esquecer todos os princípios e valores Que o futebol viu crescer Do Aliança Lima, destaque da bola no Peru Na Alemanha, pelo Bayern No Hamburgo, 51 gols Pra fechar o caixão do adversário goleado Uma paulada, vitória sempre boa quando suada Orgulho em vestir a camisa do Coringão Fiz história no mundial depois do Brasileirão Campeão Maior artilheiro da minha seleção Matador e hoje defendo as cores do Mengão Pés na grama, chuteira no pé Pés na grama, chuteira no pé O sonho vivo na cabeça de seu novo Pelé Carregado de vontade e força Pra nunca esquecer todos os princípios e valores Que o futebol viu crescer Do Aliança Lima, destaque da bola no Peru Na Alemanha, pelo Bayern No Hamburgo, 51 gols Pra fechar o caixão do adversário goleado Uma paulada, vitória sempre boa quando suada Orgulho em vestir a camisa do Coringão Fiz história no mundial depois do Brasileirão Campeão, maior artilheiro da minha seleção Matador e hoje defendo as cores do Mengão A força que carrego supera qualquer goleiro Predador que veio de Lima, a terra dos zagueiros Verdadeiro companheiro pro meu time Artilheiro, pode avisar, acabou o caô Chegou o guerreiro Atrás de gol e pronto pra marcar Futebol é minha vida, então vamos jogar Porque eu sou, sou guerreiro e artilheiro, sou guerreiro Porque eu sou, sou guerreiro e artilheiro, sou guerreiro Atrás de gol e pronto pra marcar Futebol é minha vida, então vamos jogar Porque eu sou, sou guerreiro e artilheiro, sou guerreiro Porque eu sou, sou guerreiro e artilheiro, sou guerreiro Presenção Vale Cada alterador tem sua forma e seu melhor O meu é isso E esta é minha canção E hoje, estes são meus jogadores Hoje E com estes são os que eu vou a voltar Hoje Mañana com o que este pelo Este é meu hoje E este é o escudo que leva 10 anos com ele E pode ser a primeira vez que vai a baixar teu equipo assim Hoje E não Este que está aqui não vai permitir a nenhum de vocês É a diferença entre os que se rinden E os que não vão deixar de lutar E para isso veni eu aqui Eu veni cinco partidos para que nenhum solo futbolista de vocês se rinda Eu me estou igualando a vida Para mim é um reto muito bonito Mas sei que aqui há materia, por isso vengo aqui Aqui há materia de jogadores Solamente há uma coisa que eu disse antes Este equipo a volta recobrar a sonrisa Nos entrenamentos A volta a sonreir Ojo Alborfo Não quer nenhum futbolista que se mete aqui chorando se perde Não Não se chora Por que? Porque vamos a motivar Que se entra aqui perdendo Con a cabeça alta porque vamos merecer horas Lloro ninguno Lloro quando parte a minha madre ou parte a tua madre ou a tua padre Llorar por o fútbol na vida Deja a loto aí Deja a loto Bompe Hoje vai meter todas as que tenha Métetelo Toda Toda absolutamente E o equipe ao descanso se vai venir com os 3 pontos já Nós vamos matar no primeiro tempo até o partido Se há um solo futbolista que não creia Pode com esta porta irse Aqui tenéis a convocatoria He dejado a futbolista fora Minim Con frio He tenido 3 entramentos contigo Tienes tu a partir de aqui Cuando juegue Sala da loto por favor Por fin Igual Para todo el dia que le das Doy oportunidades a todo que se merece Trabajais Disfrutadlo Es el fútbol Y lo vuelvo así como lo dije el otro día El fútbol es la vida Lo vuelvo a repetir En la vida Ranta Hace vuela vuela Gol 10-1 Rápido 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 Vamos 1-1 Vamos 1-1 Es la diferencia entre los que se rinden Y los que no van a dejar de luchar Y para eso venio yo aqui He venido 5 partidos para que ni un solo futbolista de ustedes se rinda Yo me estoy jugando la vida Para mi es un reto muy bonito Pero se que aqui hay materia Por eso vengo aqui Aqui hay materia de jugadores Solamente hay una cosa Las mas acondicionantes Este equipo ha vuelto a recobrar la sonrisa En los entrenamientos La ha vuelto a sonreir Ojo Alborfo No quiere ni un futbolista Que se meta aqui llorando Si Preparo No No Pero No 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 Se inscreva no canal 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 Desde Hasta acost Se inscreva no canal Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no Ese inscreva no canal Se 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 inscreva no canal Ese inscreva no canal Se 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 inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal